O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? O que é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação? Eu sei como é mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação Viparoma, Itália. 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 Viparoma. 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 Letalia. Viparoma. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Vai, senhor. Eu realmente não consegui ver isso. Vai, senhor. 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 Um abraço, que é barreira. Um cantista. Um cantista nosso. Um cantista popular. Um cantor. Um cantista. Um cantista eu não estava ficando bem, não, certo? Tchau, tchau. 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 Penteleitonha O que ali é estressão? 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 o que ali é estressão A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Entretanto daqui a pouco vou ter que fazer aqui os abananços que eu vou ter que baixar o tripé e isto vai abanar. São Reis e senhores do aeroporto da Madeira, sete e a Raia-Nede. Já está muito longe. 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 Aterrou a segurança. São mais de 200 ou 250 turistas que chegaram à Madeira, vêm provar o pão de ló da Madeira. Digo eu, não sei. Os turistas são lambareiros, não é? Eles gostam. Quem é que não é lambareiro, não é? Um chocolatezinho bom, sabe sempre bem. Eu gosto muito, depois de jantar, comer uns quadrados esplato com pão, pão de forma e um café depois da janta. Há alguns problemas na focagem, como disse, tem tempo real, é indireto e não há tempo para focar. Normalmente, quando estamos a trabalhar, aproximamos, focamos, pronto. Aqui não há poça, é um tempo real. Estas turmoninhas são causadas pelo vento. Não é muito, mas a câmara, como é muito grande, é levante. Não, não é um tempo real. Não, não é um tempo real. Vamos ver com vocês. Levanta-se sempre muito cedo. Levanta-se da pista, não é? Eu não vou aproximar mais, podia para aproximar, mas não vale a pena. E a chuva está a aumentar. Está a chover e pronto. Está a chover. 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 Olha que as patas do tripé é complicado. As patas do tripé, a capa na câmara... Estou a chover. Está a chover. Está a chover. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu fiquei bastante zangado comigo, porque eu estou com o tripé, o tripé tem vários zangados, ele está quase no mínimo que respeita a altura, mas em baixo na aranha tem a possibilidade de abrir, então fica muito largo em baixo isso para criar mais estabilidade, então normalmente é normal, ele aterrou a favor do vento. Eu estou a ver ali no faldo de vento, e o vento só ao contrário, era bom começar sim a vir agora assim, também eu não vou poder estar muito mais tempo, primeiro porque estou já muito cansado, segundo porque a bateria do transmissor tem garantia de 4 a 6 horas e eu não sei a quantas horas já cá estou, desde o meio-dia, desde o meio-dia são 4 a 6 horas, já está tudo mais, já está tudo mais, que é só, que é só um 10-jet. Se inscreva no canal. 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 Vamos gravar este avião. Vamos gravar e levantar o avião 10J. Depois daremos por encerrada esta transmissão. O corpo já passou das 6 horas. A transmissão... Seis horas aqui é da... E também o equipamento da bateria complementa o transmissor. E aí... 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 Óbvio que agora fez-me rir, é Hungria e é assim, senhor. E também são seis horas, não é? São seis horas do direto. E também seis horas do direto. E aí Entretanto, estão ali umas cabeças. Zana, daqui a bocado eu vou abrir a imagem. Fica uma imagem aberta do todo o aeroporto. Faz a tua despedida e encerra a sessão. Eu aproveito então, mais uma vez, para me despedir todos. Obrigado por estarem aí. Também agora começou a chover, ou está a começar a chover. Obrigado por ter estado aí. Obrigado por ver o nosso canal. Não esqueçam de ver a nossa página, os nossos vídeos. Amanhã cá estaremos. Voltem connosco amanhã. Estaremos cá por volta das onze da manhã. Então, muito obrigado a todos. Abenhagem. Obrigado ao Carlos. Muito obrigado ao meu cliente e ao meu salto. Este agradecimento é extensivo a todos. Abenhagem, muito obrigado. De facto, agora está a começar a chover. Está na hora mesmo de desligar. É uma pena que venha aí o I0, mas não vai dar tempo para buscar a chover. É um grande parte, mas ainda não vai dar tempo para passar o nosso site. Mas ainda não vai dar tempo para passar o meu site. E uma coisa mais fácil. Muito obrigado. É mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação. É mais lindíssimo para quem realmente gosta. É mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação. Penso que este avião deve ser um A321, um aerobus. É mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação. É mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação. É mais lindíssimo para quem realmente gosta da aviação. Acho que é isso. Vem de Oslo. Está ainda no Poço Santo. Ainda vai demorar a chegar. Nor... Nor-Leste. Oslo é na Nor-Leste. Aqui sempre tem autocarro. Autocarro destruído. Vão ali marendar. Neste caso tomar o café. Ok? 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 É uma bonita imagem, que considero eu. É diferente do que mostram todos os dias. Nós gostamos de inovar. . 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 Espero que estejam a gostar Eu venho dar a volta aqui à minha frente Não sei como vai Vai para Roma, Itália Itália Senta 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 Réio Lá units Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Dê-me a vossa opinião, faz favor Desde quando vem assim uma rajada de vento e está a vana Ok, vou agora Veja que ele vai virar a piolho Quase que quase desaparece Virou o mosquito Sim, estou na 23, sim Estou no início da pista 23 Eu hoje resolvi vir para cá porque tenho a possibilidade de mostrar o avião tão de pertinho como viram agora Vou ver onde eu exerço A madeira é bonita todos os dias Eu vou ficar aqui à espera que o avião apareça ali Penso que esta aterragem correu muito bem Pelo menos para o avião Vai para Paris, França, vai para a origem do avião, que era francês Eu vou abrir em margem Vou abrir em margem mais um quadro Vou mostrar para tudo mais no horizonte Então quando estiver cá mais próximo eu vou apertar Uma imagem lindíssima A imagem lindíssima Um pedaçophon Jade A CIDADE NO BRASIL 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 Estas lindíssimas ... Espero que estejam a gostar como eu estou ... São imagens de facto , são imagens de facto lindíssimas ... Se consegue daqui deste local. Oh Manuel Ferreira, faz barulho, faz. A câmara que eu uso é... pode ver na internet. É uma P... É uma câmara, marca Sony Profissional. O modelo é PMW-350K. Portanto, eu vou repetir. A câmara é uma PMW, Sony. Vou repetir. Sony PMW-350K. É a tal forma de uma cama de televisão. Que tenha estas imagens fantásticas. Uma qualidade... que não tem nada a ver. Não tem um amigo em Cuba. Um amigo que do YouTube ainda não entrou. Ivan Pérez. De Cuba. O vento, meu Deus. buster... Eu gosto muito desta imagem. Espero que você esteja a gostar também. ai que está a ficar bem frio, e o vento aumentado estão a ver a árvore, manter a câmara assim quieta não é fácil, fica uma câmara grande mas esta imagem é de facto muito bonita, o avião é assim de nada uma altura o avião da TAP está-se a deslocar para a descolagem em direcção a início da pista 5 estão a ver lá atrás a asa de lã daqui a nada ele está aqui esta imagem que estão a ver agora, lindíssima 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 imagem Vamos lá. Vai então para a cidade de Lisboa, a 321. Vamos lá. Não consigo ver o avião, é tudo branco. Não consigo ver o avião, não consigo ter definição, tudo branco atrás dele, ele também é branco. Bom, foi possível, com este tempo assim é complicado, é muito complicado. Olha, vejam que está tudo com exceção ali mais para a frente, aqui já começa a aparecer um azul. E ali na zona habitacional, dá muito cinza. Vamos ver, está muito cinza. E ali na zona habitacional, dá muito cinza. E o vento está cada vez mais forte. Estava tão bom quando cheguei, enfim. O aeroporto da Madeira é nisto, é muito complicado. Já está aí a chuva de novo. Parece que vai piorar a nível de chuva. E aí E aí E aí Biritis Voyage vem da Inglaterra, a terra da sua majestade. Obrigado. De facto o clima não está nada bom, faz-me lembrar fevereiro no continente, estou a banar todo frio, na madeira não é normal. Para ficarem com uma ideia, eu fui focar a comida, bem numa mala que conserva o calor, a comida estava quente, destapei e comecei a comer, passado nem um minuto estava gelada. O chá, acho que um peço que sabe, não é que é por par da Belgique, Belgique, já tenho o riso a pingar. É sempre uma imagem fantástica, estou a levar, uma imagem com o avião todo de frente ao nível, imagens gravadas ao nível do avião, com um fundo muito bonito. Espero que vocês tenham gostado, é com esse castanho. Este vento é que não ajuda nada, como disse, penso que conseguem ouvir aí o vento. Mas não está a dar problema nenhum nos aviões, não podem verificar, não houve nenhum berganço, não houve nenhuma voltagem, está tudo a correr, está a correr bem e isso é que é o mais importante. Os aviões chegarem em segurança. Os aviões chegarem em segurança. Os aviões chegam no duplo. Está a chegar o avião da Vinte, está o Gonçalo a dar-me a informação. Donde é que veio o Vinte, Gonçalo? Fuerteventura, vinha da Canarias. Ouçam o vento, até subia, filmar assim sem habanar não é fácil, meus caros. E aí o vento. Vem todo lado, vem todo lado o avião. Vem a terrar. Quais que feio ali, com todo o lado. Acho que conseguiram ver. Vamos lá. Senhores espectadores do nosso canal do TV Atlântico, Atlântida, queria que se houvesse aqui. A câmera, o braço da câmera bateu no tripé, fiquei sem ação, às vezes há pilotos assim os meus esquisitos, meu Deus, ele teve tanta pista, o que é que acontece, agora ele escondeu-se atrás das nuvens, acaba de virar para cima e depois o braço do tripé, de tanto virar, já estou tirando a parte do tripé e não anda mais, estou prendendo, é igual. Vamos lá. . 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